Anos 80 Uma funcionária tensa e sem comer nada até as 11 da manhã acabou desmaiando. Em breve, as pessoas internadas não terão mais o que comer. Não é preciso imaginar o que seria de nós sem o SUS. Basta olhar para trás. Para uma época em que só quem tinha carteira assinada acessava plenamente a saúde gratuita. Quem não tinha dependia de algumas instituições públicas e de centros religiosos e filantrópicos, com poucos recursos e muita demanda. 5 horas da manhã e estou aqui e não atende ele. E ele com a cabeça cheia de caroço. Aqui em média são atendidas a 600 crianças por dia e só tem 3 médicos. Sem o SUS, a mortalidade infantil estava sempre nas alturas. A cada 2 minutos e meio, morrem duas crianças com menos de um ano de idade no Brasil. No levantamento feito pelos órgãos de saúde de Alagoas, os números são alarmantes. No período mais dramático da seca, entre 83 e 85, em cada grupo de mil crianças, 633 morreram antes de completar um ano de idade. Em 86, os números ainda foram muito altos. 617 crianças, 61% da população infantil. Teve um mês aqui que morreu tanta criança que eu estava pensando que não ia mais parar de enterrar anjo. A maior parte da causa de óbito é diarreia infecciosa, desnutrição dura e simples e exatamente essas causas que poderiam ser evitadas. Mas, em 88, tudo começou a mudar. Nada é mais grave do que a saúde no Brasil. É a nossa última chance. Os constituintes já têm a fórmula do entendimento. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Está sendo criado o Sistema Único de Saúde. Foi em 17 de maio de 1988, numa sessão da Assembleia Nacional Constituinte. Foram nove votos contrários, seis abstenções e 472 votos a favor da criação do artigo 196, que estabelecia os fundamentos do SUS. Com princípios de universalidade para todos, de integralidade, com atendimento completo, de equidade, sem distinção. Declaro promulgada. O documento da liberdade. Eu comecei a gravar esse filme em 88, durante a Constituinte. O SUS é o maior sistema do mundo e é isso que eu quero mostrar. O SUS é o tema do documentário Saúde Tem Cura, produzido pelo cineasta Silvio Tendler, com apoio da Fiocruz e lançamento marcado para 31 de maio. A pandemia acordou as pessoas. Todo mundo percebeu a catástrofe que seria viver num país sem saúde pública. O documentário acompanhou a rotina de profissionais de saúde e de pacientes do SUS ao redor do Brasil. A doutora aqui descobriu que eu tinha diabetes, aí começaram a fazer acompanhamento comigo. Tem entrevistas com alguns dos maiores sanitaristas e médicos do país. É o maior sistema de distribuição de renda. Ele contribuiu muito para a redução da desigualdade social no Brasil. Lógico que ele tem que ser aperfeiçoado. É lógico que ele tem distorções, que são muito graves às vezes. Mas nós temos o maior serviço de saúde pública do mundo. Pesquisas, hospitais universitários, ações educativas de promoção da saúde, vigilância sanitária e epidemiológica. O maior programa público de transplantes de órgãos do mundo é SUS. Hoje, instituições públicas do Brasil são referências mundiais, como o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro, que realiza procedimentos para doenças como epilepsia e Parkinson. O Instituto realiza todas as cirurgias mais complexas que são realizadas no mundo pelo SUS. Uma delas é a cirurgia intrauterina para mielomeningocele, como a que o Fantástico mostrou no domingo passado. Se antes do SUS, crianças morriam sem assistência gratuita, hoje elas podem ser tratadas antes mesmo de nascerem. Quando elas são operadas ainda na vida intrauterina, até os 5 meses de idade, pode ser feita a reparação dessa malformação e essas crianças evitarem uma sequela mais grave. Com o apoio de governos estaduais e municipais e de instituições de pesquisa, alguns hospitais públicos conseguem oferecer gratuitamente essa cirurgia, como o Hospital das Clínicas e o Hospital Municipal da Vila Nova Cachoeirinha, na capital paulista. Na terça-feira, dia 17 de maio, o artigo da nossa Constituição, que criou o SUS, completa 34 anos. O que seria do Brasil sem o SUS? O melhor exemplo, Estevano, nós acabamos de assistir com a capacidade de enfrentar a Covid. Conseguimos vacinar a população, despeito de tudo. Criamos centros importantes que salvaram várias pessoas da morte. O artigo 96 da Constituição Federal, que eu vou aniversariar agora, eu recomendo aos meus alunos usá-los como um mantra, porque a saúde é direito de todos e dever do Estado. O SUS acabou com o brasileiro de segunda classe, com o brasileiro que não tinha direito à assistência social. Foi, talvez, o maior movimento de inclusão social do mundo. O SUS foi um fator transformador da sociedade brasileira.